Muito bem Bruno Arleu de Araújo vai ser o juiz da final da Taça Rio reunindo Fluminense e Botafogo no próximo domingo domingo à tarde jogo com televisão e ontem o Fluminense eu não acreditava sinceramente me perdoem os tricolores mas eu não esperava realmente que o Fluminense é que o Flamengo deixasse de vencer o jogo que na minha opinião plantel por plantel Flamengo tem mais hoje em dia na minha opinião do que do que o time do Fluminense vamos rever só aí os gols de ontem por favor primeiro gol foi de um de cabeça 45 minutos do primeiro tempo um a zero para o time do Fluminense o que acontece de gol de cabeça é uma brincadeira né Parece que o futebol é até não é que o futebol é com os pés e com a cabeça né agora eu vou dizer uma coisa o gol o gol de esse menino do Flamengo o gol de empate foi um golaço ele bateu de fora da área primeiro a bola bateu no adversário voltou ele deu-lhe uma pancada de fora da área foi um golaço né Everton tá aí ele marcando o gol de primeiro empate do Flamengo para cá final foi um a um nós vamos ver aí o que que o que o o técnico do Flamengo vocês estão vendo ali na sua tela ali né que que ele falou do jogo na tela aí o empenho não faltou garra disposição nós quando tínhamos um jogo sob controle o primeiro tempo tomamos um gol de bola parada e que havia o alerta na bola parada é uma principal característica do Fluminense explora muito bem isso e nós sabíamos e vocês o gol só acontece na bola parada quando a desatenção ou quando tu faz o gol ou quando tu toma quando há desatenção e cabeceou sozinho e acabou fazendo o gol um erro nosso e esse erro em função até do próprio resultado que o Fluminense citava que era o empate tomamos o gol em cima dos 45 no segundo tempo o jogo continuou nós tentando buscando o gol criamos oportunidades mas não tivemos a competência de botar a bola para dentro e não temos que lamentar eu ficaria preocupado se a equipe não tivesse imprimido bom ritmo não tivesse tomado conta do jogo de uma equipe propícia para o contra-ataque é uma equipe muito perigosa e que eu tenho que dar os parabéns porque acabou passando e nós acabamos ficando pois é vamos ver agora o que que o Diego que é ali o o elemento né de ligação é um exímio cobrador de faltas e tal que 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 Diego falou do jogo um clássico acaba sendo uma vantagem muito grande mas nós temos de tudo obviamente se uma bola uma bola ou outra tivesse entrado teria mudado tudo mas nós pressionamos até o final obrigamos eles a de dois em dois minutos cair no chão e e ter que realmente fazer o tempo passar porque eles sabiam que se tivesse mais um pouco de jogo nós fazia o fazíamos o segundo gol então a equipe tem que seguir obviamente estamos insatisfeitos por não chegar a final da taça rio mas temos muita coisa pela frente pois é e o que será que a bel braga o abelão né que começou começou a carreira de técnico dele no goitacais né no goitacais encerrou também a carreira de zagueiro também no goitacais na época do presidente amaro peçanha de medes vamos ver na tela aí a importância é grande porque continuamos sem perder nenhum clássico e a grande importância é que no jogo nós conseguimos ser melhor nós não tivemos qualquer tipo de de preocupação com a posse de bola nós demos a posse para eles cometemos alguns erros no primeiro tempo que poderia ter tendo uma uma consequência muito melhor para nós em saída de bola e roubadas de bola porque o o Fluminense fez o jogo praticamente quase perfeito então é a importância porque nós sabemos o valor está do outro lado que é um grande time mas acho que hoje nós tivemos muita consciência desse poder que eles têm Tenho a humildade de ter que desgastar mais, tive três jogadores com câimbra, o Marquinhos, o Richard e depois o Sornosa, mas foi um jogo com muita cultura, tática, com muita inteligência, com muita entrega. É uma boa final Fluminense e Botafogo, doutor? É uma final surpreendente, não resta a menor dúvida. Os tricolores não esperavam por isso aí, os botafoguenses também não. A gente sabe muito bem que, em termos técnicos, o Vasco e o Flamengo são times superiores e eram esperados. Mas, engraçado, o gostoso do futebol é que, justamente, o futebol é o único esporte que propicia esse fato, o fato de uma equipe tecnicamente inferior ganhar de uma equipe tecnicamente superior. Quero acreditar que, dificilmente, um outro esporte, o voleibol, o basquete, quando um clube é superior a outro, tecnicamente falando, dificilmente perde. Mas o futebol propicia isso. E vai ser uma grata surpresa para nós, vascaínos, poder assistir essa final, porque doiria muito mais se fosse o Flamengo. Com todo respeito à nação flamenguista, né? É verdade. Mas é uma surpresa, realmente, era esperada a decisão Vasco-Flamengo mais uma vez, mas aí estão Fluminense e Botafogo. Agora, eu quero ainda acreditar que a final do campeonato em si ainda vai ser Vasco-Flamengo. Tá aí, ó. Como foi no ano passado, o que aconteceu, que o Flamengo foi o campeão sem ter ganho a Taça Rio, sem ter ganho a Taça Guanabara. Pode acontecer com o Vasco esse ano também. Também. Pois é, é complicado esse campeonato mesmo. Agora, o detalhe é o seguinte. Eu estou me lembrando que vocês também se lembram, quem esteve aqui, alguns dias aqui, juntamente com o Cigna Ribeiro, foi o Peçanha Filho. Ele que, inclusive, no final do programa, quando nós conversamos, ele falou, olha, faz o seguinte, dá um abraço especial mesmo. Falou ali, inclusive, vocês viram na telinha ali, para o meu amigo Beniltinho Muniz, de muitosão lá da Lapa. Exatamente. Quero agradecer a Peçanha. Peçanha, eu sou seu admirador, você faz muita falta no nosso esporte. E reveja essa situação sua e volta para aqui, para o nosso meio esportivo, porque vai matar toda a nossa saudade. Que é uma pessoa extremamente culta, uma pessoa com muito conhecimento de esporte e que faz muita falta a esse meio nosso aqui. E além, você vê que além de ser um excelente comentarista, foi repórter, acompanhou a delegação do americano, o americano foi convidado para acompanhar. Conhece tudo de tudo. Em duas excursões do americano, pela Ásia e pelo Oriente Médio. E depois, inclusive, participou da cobertura de uma Copa do Mundo, que foi a Copa da França, de 98. Peçanha foi treinador de futebol das categorias de base. Peçanha foi supervisor. Lembra do Sapucaia, quando foi campeão, fluminense, campeão de profissionais do antigo Estado do Rio, em 1975. Quer dizer, é uma pessoa que tem bagagem, ele sabe perfeitamente, conhece, né? É, Peçanha é uma pessoa que, infelizmente, não só no meio televisivo ou em qualquer área esportiva, ele não está sendo aproveitado por todos nós aqui. Porque Peçanha tem muito a ensinar e tem muito a nos mostrar. E, infelizmente, nós estamos deixando essa pessoa estar distante do nosso meio, né? Eu acho que ele deveria estar aqui, ou no Goitacais, ou no Americano, ou no Campos, ou no Rio Branco, ou mesmo na televisão, no rádio, em alguma situação. E a gente que realmente sabe da capacidade dele, sente muita saudade dele. Doutor, para a gente encerrar o papo hoje, encerrar esse programa hoje de sexta-feira, perguntando, aquele palpitezinho, Fluminense ou Botafogo? Fluminense ou Botafogo. Pelo que eu vi, o Botafogo jogar contra o Vasco, se jogar contra o Fluminense, o Botafogo ganha esse jogo. Pelo que eu vi. Porque o Fluminense é um time que está em formação ainda, né? Chegou, na verdade, onde nem esperava chegar. Agora o Botafogo, não. Pelo que jogou contra o Vasco, apertou o Vasco, foi um jogo espetacular. Eu acho que o Botafogo deve levar vantagem. Pois é. Gente, nós vamos encerrando por aqui esse esporte total de hoje, desejando a todos um excelente final de semana, com aquela frase, né? Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Curtam o final de semana, o jogo da Seleção Brasileira. Abraço a todos. Até segunda. Tchau.